Fala professores, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo. Eu sou o Juca e, bom, hoje é dia 4 do ano de 2020. O ano passado passou muito rápido, 2019, principalmente depois de outubro, que foi quando eu comecei a colocar os vídeos aqui de conteúdo, de tecnologia pra vocês. Estou muito feliz, muito legal, gosto muito de fazer isso, tenham me identificado muito cada dia a mais. É bem legal. Que Deus abençoe nossas vidas, que esse ano seja um ano que seja maravilhoso e que tudo dê certo e tudo de bom pra todo mundo. E vamos lá, todo mundo agora dando a mão junto e vamos correr. Vamos começar lembrando do que nós fizemos a semana passada, o ano passado, olha só, meu Deus. Bom, semana passada nós conversamos sobre os navegadores, os navegadores, os prós, os contras, os navegadores, qual que é a parte boa, a parte ruim, os navegadores, o rival, o ópera e blá, 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 beleza? E também conversamos dos prós e dos contras desses navegadores. Quais navegadores são bons, quais navegadores são ruins e o porquê que um é bom, porquê que o outro é ruim, porquê que um come com um garfo, o outro com um colher. E aí, etc, a gente foi conversando sobre isso. Bom, depois a gente viu também sobre a conta Google, que também foi a nossa tarefa pra você chegar nesse vídeo aqui preparado pra tudo, certo? Vocês fizeram a tarefa? Eu não sei se fizeram a tarefa, né? Porque dizem que a professor, como tá no lugar de aluno, é pior que aluno, né? Bom, então, vamos conversar aqui do próximo passo. Aquele outro passo foi o primeiro passo pra gente começar o ano letivo bem. Ah, também conversamos no outro passo lá, sobre a limpeza do navegador. Caso você não tenha um navegador belezinha, ou você já tem um navegador, uma máquina que tá legal, você só precisa dar uma melhoradinha. Então, caso você tenha alguma dúvida, assiste lá, que tem muito conteúdo e muita coisa boa. Vou deixar o link aqui na descrição, mas vou deixar o link do vídeo do YouTube, porque é melhor de assistir em 1080, que no Facebook... Pra quem tá assistindo no Facebook, é meio... Mas é bom também, não, não tô desmerecendo, muito bom também, mas o YouTube é melhor pra assistir, por causa dos 1080, pode avançar. Tem uma série de coisas legais lá, que dá pra você continuar bem mais rápido. Nós criamos a nossa conta Google, certo? A nossa conta Google nada mais é do que a nossa conta para acessar todas as ferramentas Google. Que são elas? Primeiramente, o Google Drive, né? E tem mais um monte de outras contas, de coisas, mas você utilizando, ela é a sua conta Google. Agora, outra coisa interessante, que eu acho interessante colocar, que eu me lembrei, quando eu tava agora falando, na verdade foi agora que eu lembrei, que eu não tá nem no meu cronograminha aqui, é sobre e-mail do Yahoo. Muitas pessoas utilizam o e-mail do Yahoo, principalmente professores. Por quê? Os professores mais antigos, eu lembro na época que o Yahoo tava em alta. Realmente, o Yahoo teve uma época que ele ficou muito em alta, era muito utilizado o Yahoo. Mas já foi essa época, né? Inclusive, o Yahoo tem passado por uma série de escândalos de vazamento de conteúdo, vazamento de informações sigilosas, vazamento de e-mails, vazamento, 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 vazamento. Então, o meu conselho, meu conselho, é você começar a migrar a sua conta do Yahoo pra outra conta. Eu tô sendo bem legal com vocês, viu? Depois vai falar que a gente não avisou, né? Ah, perdi meu e-mail, ah, perdi minha conta, aconteceu isso, 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 isso. Tá bom? Beleza? Então, voltando ao assunto, bom, a gente vai falar sobre o Google Drive, tá? O que que é o Google Drive? O que que é o Drive? Eu peguei um dizerzinho da Google mesmo, sobre o que que é o Drive. Então, eu vou ler pra vocês, depois a gente vai dar uma conversada sobre isso, pra destanchar melhor aí o que que é o Drive. Vamos lá? Abre aspas. O Google Drive é um serviço de armazenamento e sincronização de arquivos que foi apresentado pela Google em 24 de abril de 2012. O Google Drive abriga agora o Google Docs, um leque de aplicações de produtividade que oferece edições de documentos, folhas de cálculo, apresentações e etc. Bom, deu pra entender mais ou menos o que que é o Google Drive. Quando a gente fala em Google Drive, o Google Drive é uma ferramenta que engloba várias outras aplicações e essas aplicações são excelentes para professores. Existem várias outras ferramentas de nuvem. Sim, nós temos aí o OneDrive, que é o concorrente direto do Google Drive. Também temos o Dropbox, nós temos o iCloud, que é da Apple. Então, a gente tem várias outras ferramentas, mas o Google Drive, pra nós, professores, é sim a melhor ferramenta. Ah, por que o Google Drive é a melhor ferramenta? Ju, que eu gosto de usar o meu Dropbox. Tudo bem, você pode continuar usando o seu Dropbox, mas pra fazer a integração de todos os nossos arquivos, de tudo que nós vamos produzir, o Google Drive é muito superior. Falando em segurança de arquivo ou de armazenar o meu arquivo com um pendrivezinho, belezinha, beleza, você pode utilizar o Dropbox. Eu utilizo também o OneDrive. Eu uso o serviço do OneDrive da Microsoft e também uso o meu Google Drive da Google. Então, não tem problema, pode utilizar tranquilamente. Mas o que nós vamos fazer aqui agora, você depende do Google Drive. Bom, pra iniciar agora, a gente vai começar a configuração do Google Drive. A configuração, na verdade, já tá configurada na sua conta, né? Mas, eu vou mostrar pra vocês o que é o Google Drive. Calma, respira, respira. Você já conhece o Google Drive, mas muitas pessoas que estão aqui não conhecem o Google Drive. E eu posso te mostrar alguma coisa ou outra aqui, que você vai se surpreender e falar, poxa, não sabia dessa. Então, fica comigo, acompanha aqui, não precisa pular pra frente o vídeo, não. Então, calma, calma, respira e a gente vai mostrar pra vocês algumas coisinhas bem interessantes que tem lá. E depois a gente pula, depois a gente vai pro nosso, mostrar cada uma das coisinhas, tá? O nosso vídeo de hoje é explicando muita coisa sobre o Drive. Vamos começar. Bom, tela dividida e estamos agora prontos para começar a navegar no nosso Google Drive. Enfim, o que eu tô utilizando, a gente começou a criar a nossa conta no Firefox. Então, como a conta já está logada lá e vinculada no Firefox, eu vou continuar utilizando lá dentro do Firefox. Na próxima vez, a gente faz pelo Vivaldi e depois a gente vai trocando os navegadores pra ficar bem legal pra todo mundo que utiliza tudo. Se você usa o Firefox, ficou bem legal. Vocês vão ver como é que ficou. Quem usa o Google Chrome, quem usa o Canary, quem usa o Vivaldi e quem usa o Edge, né? Tranquilo. Tá lá, vamos lá. Bom, vamos começar. Vou clicar aqui no nosso Firefox. Eu já estou logado aqui. Tô logado? É pra tá, né? Beleza, já estou logado aqui no meu Firefox, dentro da minha conta da Google, né? Tô aqui na minha conta Google. Vamos lá, conta Google. Clica lá na conta Google. Beleza, já estou logado aqui. Como eu sei que eu estou logado, eu tenho esse J maroto bonito aqui, ó, que é da minha conta. Juca Souza, ó. Prof. Juca. Posso clicar aqui na continha, ó lá. Prof.JKSS, arroba gmail.com, que é a conta que nós criamos para essa parte institucional aqui, pra vocês entenderem como vamos ver as coisas. Beleza? Bom, vamos lá. Então, eu tenho aqui esses quadradinhos aqui, bonitinhos aqui, ó. Tá vendo? Clicou nele, eu tenho a nossa gaveta de aplicativos da Google, tá? Pra você conseguir chegar aqui, você não precisa estar logado, mas você tem que estar logado pra você continuar, tá? Então, vamos lá. Vamos começar direto já pelo Drive. Depois, tem uma série de aplicativos que a gente pode colocar também aqui e mostrar pra vocês. Mas, o que nos interessa agora é o Drive, tá? Então, você... Ele que é o pai desses outros aqui, né? Todos eles servem mais ou menos a ideia do Drive. Menos o YouTube e o Play, né? Mas vocês vão entender, vocês vão entender. Clica no Drive lá e vamos lá. Vamos clicar no Drive. Bom, beleza. Bem-vindo ao Google Drive. Tá? Isso aqui, essa tela limpa, você tá vendo que não tem propaganda, não tem nada. Por quê? Porque ele é um aplicativo 100% gratuito que não tem interesse de gerar financeiro pra outros, né? Eles geram financeiro pra Google. Então, aqui eles estão vendo um monte de coisa que está fazendo e vendo seus interesses. É isso que eles querem, tá? Antes que alguém pergunte, como é que ele ganha dinheiro? Então, já tá aí a resposta. Depois a gente pode fazer, deixar nos comentários aí. Ou por como a Google ganha dinheiro, eu posso explicar pra vocês também. Que é uma história bem legal. Tá, vamos voltar. Bom, esse aqui é o Google Drive. O que é o Google Drive? O Drive, ele é um pendrive, né? Pensa assim, drive, pendrive, né? Drive, pendrive. Então, o Google Drive, ele é um pendrive que você utiliza ele na internet. Então, ele é um pendrive conectado na internet. Quando você pega um arquivo do Word, vamos pensar assim. Pega um arquivo do Word e coloca no seu pendrive normal, aquele seu pendrive da Kingston que você leva pra tudo, pra um até lugar. Ou aquele da SanDisk vermelhinho, preto, que você também leva pra tudo, pra um até lugar, né? Quem não tem da Kingston, não tem da SanDisk, né? Que é o mais baratinho. Então, você pega, coloca naquele seu pendrive lá, tira do seu computador e leva pro outro computador. Pega no computador, leva pro outro... Então, esse aí é o seu pendrive. O Google Drive, ele é a mesma coisa, só que é online. Você não precisa tirar do seu computador e levar pra outro. Você só precisa logar nesse arquivo aqui. Entendeu? Bom, a ideia principal é essa, mas ele é integrado com todos aqueles outros aplicativos, aquelas outras aplicações, né? Que o Google também falou. E é isso que nós vamos fazer aqui. Nós vamos utilizar todas essas ferramentas e criar arquivos e coisas interativas e vai ser incrível. Você vai gostar demais do que a gente vai fazer. Tá bom? Bom, vamos primeiro dar uma pincelada no nosso Drive. Uma coisa que eu gosto muito, muito, e vou pegar muito no pé de todo mundo aqui, que é uma coisa que a gente não faz, e eu sei que vocês não fazem isso, né? Leitura, cara. Meu Deus, leitura. A gente cobra tanto dos nossos alunos sobre leitura, 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 mas a gente não lê. Vou até contar uma história engraçada sobre isso. Eu tava numa escola, bem longe, na verdade, né? Pra quem conhece, lá no Aerorancho, aqui, quem é da minha terra aqui, sabe? Lá no Aerorancho, eu tinha que sair lá pro outro lado, perto da UCDB. É tipo um do lado do posto, assim. É 15 quilômetros de distância, né? Então, eu tava lá do outro lado, e aí, meu telefone tocando, tal, 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 era uma colega, né? E falou assim, ah, eu tô com um problema aqui, eu preciso, vou perder tudo. Ah, meu Deus, e agora que eu faço? Ah, meu Deus, vou perder tudo, tem como você passar aqui? Eu falei, bom, não era meu horário de passar lá. Era no outro dia que eu ia pra aquela escola, né? Eu falei, bom, ah, vou passar lá, né? Coitada, vai perder tudo e tal, né? Eu perguntei, o que que tá acontecendo? Ela falou, ah, tá escrito. Eu falei assim, caramba, tá lá, meu Deus. Tira uma foto pra mim. Ah, não, não consigo, por favor, vem aqui. Ah, tá bom, tá bom, vou lá. Aí, eu cheguei lá, na hora que eu cheguei, tava escrito assim. Esse aplicativo apresentou uma operação ilegal e será fechado. Ok para continuar. Era a única opção que o computador me dava. Não importa se eu usar qualquer outra ferramenta, coisa, vai fechar. Entendeu? Não tem o que fazer, ele vai fechar. Então, meu, era só ler. Se ela tivesse lido isso pra mim, eu não precisava ter ido até lá pra poder ver e tal e resolver esse problema. Na verdade, eu só dei ok, ele fechou e já abriu de novo no mesmo lugar com a página aberta da mesma forma que tava fazendo. Então, foi engraçado. Foi engraçado. Na hora, fiquei meio... Falei, puta, não acredito. Mas, foi, foi, resolvível. Então, qual que é o problema? A gente não lê. Então, vamos começar agora a ter esse hábito de leitura. Beleza? Bom, vamos lá. Então, com o Google Drive você acessa... Tô olhando aqui, ó. Vendo? Ó, ó. Tá bom. Com o Google Drive você acessa seus itens em qualquer computador ou dispositivo móvel. Olha aí que interessante. Use o botão novo para adicionar arquivos ou adicione itens no meu Drive pela visualização compartilhados comigo. Tá. Bom, vamos lá. Esse aqui seria como se fosse o nosso área de trabalho, né? Toda essa parte aqui que eu tô selecionando, que vocês estão vendo aí selecionadinha, ó. Minha área de trabalho. Então, tudo que eu fizer vai vir aqui pra dentro dessa caixona aí que vocês estão vendo aqui. Bom, como eu faço pra colocar arquivos nessa área de trabalho? Olha que impressionante. Posso colocar arquivos? Então, vamos lá em novo. Então, eu posso... Onde tá novo? Aqui, ó. Nessa lateralzinha bonita aqui debaixo de Drive. Aqui, ó. Esse mais colorido aqui, ó. Novo. Clicou e ele aparece pasta. Upload de arquivos. E upload pasta. E mais uma das outras coisinhas que a gente vai ver depois, certo? Novo. Upload de arquivos ou upload de pasta. O que você vai fazer? Você pode clicar em upload de arquivo. Ele vai abrir aqui alguns... Uma pasta, né? Nessa área de trabalho. Eu vou abrir aqui direto dos meus MP3. Vou abrir em aula. Olha aqui em aula. Olha que interessante. Eu vou abrir assim em aula aqui. E vou jogar esses dois arquivos, ó. Esses dois arquivos pra dentro do meu Drive. Eu vou dar abrir. O que vai acontecer? O computador, ele vai fazer o upload desses arquivos pra dentro do Drive. Olha que interessante. Então, ó. Acabou de aparecer esses dois arquivos aqui. Ele jogou os arquivos que estavam lá aqui pra dentro. Tá? É como se você tivesse passado um arquivo pra dentro do seu pendrive. Então, a partir de agora, esses dois arquivos estão dentro do meu Drive. Então, qualquer lugar do planeta Terra que eu tenha um acesso à internet, eu vou ter acesso a esses arquivos. Tá? Beleza? Bom. Vamos continuar. Essa é uma das maneiras de você colocar arquivos. Eu posso colocar pastas inteiras? Posso. Vamos fazer isso lá. Novo upload de pasta. Tá? Então, vou vir em área de trabalho. Vou colocar aqui a pasta aula também. Tá? E vou dar um upload. O que ele vai fazer? Ele vai pegar. Vai criar a pasta aula lá dentro. E vai colocar dois arquivos. Os dois arquivos que estavam lá. Que são esses dois aqui que nós criamos. Tá? Podia ter sido qualquer outro tipo de arquivo. Tá? Pode ficar em paz. De música, vídeo, qualquer coisa. Tá? Vamos continuar. Bom. Beleza? Deu pra entender mais ou menos como é que funciona, né? Então, eu vou voltar aqui pro meu Drive. Tá? Então, vamos lá. Eu tenho aqui o meu Drive. Tá vendo aqui? Meu Drive. Quando você clica aqui, você também consegue criar arquivos igual o novo. Tá? Pra quem tiver dúvida aí do que que servir esse cara aí. Tá bom? Bom, então eu tenho aqui também o pesquisa no Drive. Vai ter uma hora que você vai ter um zilhão e meio de arquivos aqui dentro. Então, você vai conseguir usar o pesquisa no Drive. O que é pesquisa no Drive? Você vai colocar o assunto ou o nome do arquivo que você está procurando e ele vai trazer pra você. Olha só que beleza. Então, eu tenho aqui como fazer uma pesquisa avançada também. Olha lá. Qualquer tipo de arquivo, o que é o proprietário, de qualquer lugar, na lixeira, etc, 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 etc. Tá? Então, assim, tem como você colocar muitos arquivos e conseguir achar eles rapidamente aqui dentro. Por exemplo, uma foto especial ou um conteúdo, uma prova que você está precisando rapidamente. Então, você consegue fazer isso também. Beleza? Tranquilo? Então tá. Vamos lá. Vamos continuar. Essa é uma das formas de você colocar arquivos aqui dentro. Mas tem uma outra forma que eu particularmente gosto muito mais que eu vou mostrar pra vocês. Aqui em cima, tá vendo aqui? Você pode clicar e segurar na barrinha do Firefox ou de qualquer outro navegador que você estiver usando. Todos eles fazem isso, tá? Essa barrinha aqui em cima, ó, coloridinha. Clicou, segurou, joga pra lateral, tá vendo? Aqui ele vai criar essas caixinhas, tá vendo? Então, você pode clicar e arrastar pras laterais da sua tela que ele vai criar essa silhuetinha, tá vendo? Ele vai dividir na tela no meio, beleza? Você pode clicar fora ou você clica em outro lugar. Bom, você viu que agora eu tenho aqui na metade da minha tela, né? Tá aqui, ó, em cima de mim aqui, ó, nessa parte aqui em cima. Essa parte que é a minha pasta, beleza? Então, dentro do meu drive. É o meu drive aqui, beleza? Então, eu quero jogar alguns arquivos aqui dentro de uma forma mais dinâmica. Em vez de ter que caçar arquivo por arquivo, mandar um por um pra lá é muito chato, né? Então, eu vou jogar pra lá arquivos na mão, tá? Vamos lá, então. Eu vou abrir aqui uma pasta qualquer minha. Eu vou abrir a minha pasta aula. E aqui dentro da pasta aula eu tenho uma pasta chamada teste. Olha só, ela surgiu do nada aí. Então, eu tenho aqui a pasta teste e eu posso jogar ela aqui dentro, né? Eu posso pegar esses arquivos aqui e arrastar ele pra dentro do drive. Olha só, tá vendo? Quando eu solto ele aqui, ó... Vamos trocar de lado? Vamos trocar de lado que é melhor. Vou ver que você vem pra cá, eu venho pra cá. Beleza. Pra vocês verem aqui que vai aparecer melhor aqui. Eu posso clicar e soltar aqui, tá vendo? Acontece? Ele aparece ali, ó... Solte os arquivos e faço... Tô clicando e segurando, tá? Como é que eu faço isso? Clico, seguro e arrasto, ó... Clico, não solto. Não tô soltando, tá vendo? Ele tá clicado e segurando meu dedo no mouse. Vou soltar ele lá dentro. Olha o que acontece. Ele joga o arquivo lá dentro, ó... Ele fala que já tinha um arquivo, que o arquivo é duplicado. Então, não precisa manter o arquivo lá, tá? Eu já pus esse arquivo. Então, vamos lá no pasta teste. Vou pegar qualquer outro desses arquivos aqui. Então, vamos pegar esse PDF aqui, ó... Que é bem grandinho, um mega. Vamos jogar ele lá dentro, ó... Clico, seguro e arrasto. Eu vou soltar. Então, ele começa aqui a fazer o upload do PDF que eu selecionei, tá? Então, ó... Concluindo o upload. Ele tá jogando o PDF lá. Ele acaba demorando, às vezes, um pouquinho. A internet que eu estou utilizando não é tão poderosa e meu sinal tá uma burgaria. Né? Mas tem problema. Olha lá. Terminou. Beleza. Então, eu tenho aqui meu arquivo em PDF que eu arrastei pra lá, tá? Então, eu posso clicar nele, segurar e arrastar lá. Aqui, ó... Solte aqui e o arquivo vai ser automaticamente feito upload pra dentro da sua pasta do Drive. Então, pra se organizar, essa é uma maneira muito legal. Beleza? Você viu o arquivo que ele copiou e jogou lá. Clica, segura e arrasto e joga lá. Clica, segura e arrasto e joga lá. Então, você pode clicar em vários arquivos ao mesmo tempo. Clica, segura. Fora, tá vendo? Você cria essa caixinha de seleção. Selecionou todos eles e joga lá dentro. Seis arquivos. Ele vai falar aqui, ó... Solte os arquivos aqui. Ele vai soltar esses seis arquivos lá dentro. A mesma coisa eu posso fazer com a pasta. Se eu pegar essa pasta aqui, teste, e jogar aqui dentro, ele vai jogar a pasta inteira chamada teste dentro do meu Drive. Então, ele mostrou aqui que eu tenho, ó... Seis arquivos, ó... Passa, teste, seis... Zero de seis. Então, ele vai começar a fazer o upload dos seis arquivos lá dentro da minha pasta do Drive. E aí, depende da sua internet. Tá? Depende de o quanto a velocidade da sua internet. Então, varia muito de pessoa ou pessoa. Caso você esteja passando vídeos, fotos de criança, foto de gatinho, vai demorar pra caramba, né? Ou fotos grandes, demora, demora. Mas ele vai. Então, ele aparece aqui a porcentagem de conclusão de cada uma delas. É bem interessante, bem legal. Dá pra você fazer isso e resolver sua vida, né? Largar tudo lá. Tá? Bom. Então, eu mostrei pra vocês as duas formas que a gente consegue colocar arquivos dentro do nosso Drive. Tá? Vou até, ó... Aumentar aqui. Então, a gente consegue colocar... Tá quase acabando já. Como eu consigo colocar arquivos dentro do meu Drive? Olha lá. Os arquivos já estão aqui. Então, eu tenho aqui também um arquivo Word. Olha aqui. Impressionante. Ele ainda acabou de fazer o upload... Ah, acabou. Agora acabou. Aí, acabou. Beleza. Então, tá. Então, eu comecei a consumir o nosso Drive. Olha que beleza. Então, eu já comecei a colocar arquivos lá dentro. Vamos voltar lá pro cantinho lá em cima. Então, eu tenho aqui meu Drive. Se você clicar agora nessa setinha, olha o que vai acontecer. Ele vai mostrar as duas pastinhas que você já tem. Então, eu tenho aqui a setinha. Tum, tum, tum. Clicou. Ele abre e aparece as duas pastinhas que você tem. Dentro da pasta aula tem alguma coisa? Não tem. Na pasta teste, também não tem. Então, se você tivesse mais pastas dentro, ele iria abrindo elas automaticamente. E se você clicar na pasta, ele mostra o que tem lá dentro da sua pastinha. Então, como organização, ele é idêntico, idêntico ao meu computador do seu computador. Então, agora você já entendeu como é que faz você navegar entre as pastas. E se por um acaso, você tem uma pasta dentro da pasta, que é dentro da pasta, dentro da pasta. Você consegue navegar também por essa parte aqui. Tá vendo? Drive, teste. Então, você consegue ir navegando por aqui. Meu Drive, clicou, ele volta a pasta que você estava antes. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários que a gente vai respondendo e ajudando vocês passo a passo e pegando um por um aí para ajudar. Que é essa aquela pegada, né? Ajudar vocês passo a passo para não ter nenhum tipo de dúvida. Tá bom? Então, vamos lá. Agora, vamos conhecer os outros botões aqui. O que é isso aqui? Compartilhados comigo. No Compartilhados comigo, você vai ter arquivos que outras pessoas podem te enviar do Drive delas para o seu Drive. Isso é muito bom, tá? Ou você mandar para outra pessoa também, né? Então, você consegue compartilhar alguns arquivos uns com os outros. A gente não vai ver isso nesse vídeo. Vamos ver em outro vídeo. Mas está aí para vocês já entenderem, tá? Os recentes são os arquivos, os últimos arquivos que você mexeu ou que você jogou dentro do Drive. Ele só faz isso para te auxiliar, para ficar mais fácil, né? Ficar mais fácil você achar os arquivos, tá? Então, e os com estrela são os arquivos que você utiliza muito. Então, você pode colocar neles uma estrelinha para você meio que rastrear o arquivo, né? São um arquivo que você não mexe muito, mas é um arquivo muito importante que você usa coisas lá toda hora. Então, você pode marcar com a estrelinha. Eu, geralmente, gosto de deixar a estrelinha nas chamadas. Exatamente. Por quê? Porque é fácil de você encontrar quando você precisa fazer a chamada rapidão, né? Então, pensa comigo, né? Semana que vem a gente vai ver também sobre isso, tudo isso que a gente está mostrando para você também no celular, tá? Então, calma lá que vocês vão entender o porquê que na chamada fica muito, muito bom. E por fim, não, mas o importante é a nossa lixeira. Lixeira, o que é lixeira? Lixeira, lixeira, né? Então, você jogou o arquivo fora, fica na lixeira aqui um tempinho, depois o próprio Google joga fora. Então, não fica para sempre os arquivos lá dentro, mas fica bastante tempo. Eu nunca parei para ver o quanto tempo fica. E a parte de backups, backups são os backups que você consegue fazer dentro do seu Drive. Por exemplo, você está dentro do seu WhatsApp, né? O seu WhatsApp está lá, você quer fazer um backup, ele pergunta, você quer fazer um backup na nuvem? Aí você fala assim, ah, eu quero fazer um backup na nuvem. Então, a sua nuvem, qual que é? Ah, é o Google Drive. Aí ele vai jogar dentro do Google Drive um backup do seu WhatsApp. Ou, ah, eu quero fazer um backup do meu, sei lá, Messenger, do Facebook. Tem como você fazer aqui? Tem também. Olha que legal. Então, várias coisas que você pode fazer um backup. E tem a função backup dentro do seu celular, ou da sua TV, ou de qualquer outra coisa. Ele pode dar a opção de você escolher a nuvem e ele pode jogar aqui dentro. Olha que interessante. Muito legal isso, hein? Muito legal. E é muito útil. Depois eu posso dar uma organizada no meu Drive e mostrar para vocês. Ele bem, um Drive bem utilizado, né? O cara, eu uso muito o meu Drive, então. É bem utilizado. Só que tem muita coisa pessoal, muita coisa, foto, foto ali, muita coisa. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, tá? Então tá. Aqui no armazenamento, aqui, ele é o tamanho do espaço que você tem e ainda tem faltando e que você está utilizando. No nosso caso, nós estamos utilizando 2 MB de espaço. Olha quanta coisa. É, ele tem ainda 15 GB. Então ele é como se fosse um pendrive de 16 GB, né? É como se fosse um pendrive de 16 GB. Mas tem como você aumentar esse espaço. Aumentar, 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 aumentar quilometricamente, beleza? Então você consegue chegar a 3, 4, 5 TB de armazenamento, que é muita coisa. Claro que é tudo que é além desses 15 GB, se você não for parceiro ou não participar de algum programa da Google, você tem que pagar, tá? Os espaços gratuitos existem acima de 15 GB, mas é para parceiros Google, pessoas que utilizam muita ferramenta e etc, etc, etc. Acima disso aí, para nós, meros mortais, temos que pagar. Olha só que beleza, tá? Bom, vamos lá, vamos seguir aqui na lateral. Na outra lateral, nós temos aqui esse ícone de suporte, que é onde você consegue conversar com o pessoal da Google também, ou enviar um feedback, pedir ajuda, ver as atualizações e fazer um treinamento do Google. Olha só, ele te mostra passo a passo, via texto, claro, então você vai ter que ler muito, como funciona o próprio Google Drive, tá? Então fica aí, uma leçãozinha de casa para vocês assistirem e verem, lerem, 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 a central de ajuda do Google Drive, tá? Aqui na outra lateral também nós temos as configurações, que é onde eu vejo as configurações do meu Google Drive, onde eu falo o armazenamento e as coisas que eu tenho instalado lá, beleza? Só que para a gente chegar nessa parte aqui, eu vou dar um tempinho, a gente não vai fazer só aqui agora, porque o vídeo vai ficar muito extenso, vai ter muita coisa para falar ainda com vocês, beleza? Bom, encerramos aqui como funciona o Google Drive. É só isso, Juca, é só isso, olha, meu Deus, o Google Drive é isso, são arquivos aqui dentro onde você tem pastas para você conseguir manipular os seus arquivos, olha que interessante, você pode tirar esses arquivos aqui e jogar eles todos fora, olha, não quero a vocês, delete no teclado, só você apertar o delete no seu teclado que ele some, olha que beleza, ele foi para onde? Não some, não foi para a lixeira, né? Então vai ficar aí um tempinho chorando, tá bom? Então, esse é o Google Drive, você entendeu como funciona para você colocar os seus arquivos dentro do Google Drive e o que é o Google Drive, beleza? Combinado? Combinado? Beleza? Entendido? Belezinha? Está com dúvida? Coloca nos comentários aqui que a gente vai fazer de tudo para ajudar vocês, beleza? Vamos lá, vamos seguir que é o nosso último assunto agora, que é muito legal também, é os nossos aplicativos dentro do Drive. Bom, eu vou dar uma pincelada sobre todos eles rapidamente, os que nós vamos mais utilizar, e depois a gente vai destrinchar alguns devagar, para vocês entenderem melhor, porque aqui é só um bate-papo mesmo, e eu estou mostrando para vocês passo a passo. No próximo vídeo a gente vai ver tudo isso que a gente viu até agora também dentro do celular, e como é que faz as integrações das coisas, e depois a gente vai evoluindo, Entenderam? Beleza, então, vamos lá, vamos seguir. Então, estão aqui, eu venho em novo, quando você clica em novo, ele dá algumas outras opções embaixo, lembra que eu falei para vocês? Calma lá, respira. Então, debaixo dele aqui eu tenho documentos Google, planilhas Google e apresentações Google. O que são esses três carinhas aqui? Eles são nada mais, nada menos, do que as aplicações Word, Excel e PowerPoint, só que versão Google, tá? Então, para quem tem a familiaridade de usar o Word, quando você abrir o Google Documentos, você vai sentir, você vai entender bem fácil o que é, o que não é, e onde estão todas as coisas, tá? Eu falo com, eu sempre utilizo o exemplo da minha esposa, que eu convivo com ela bastante, então eu faço muita coisa com ela. Então, aqui no Google Documentos, ela utiliza extremamente, muito mais do que o Word. Por quê? Porque ela já utiliza todas essas ferramentas do Drive no dia a dia dela. Então, dentro do meu Drive aqui, eu criei aqui um Word, tá vendo? Ele é totalmente dentro do próprio navegador. Então, eu posso vir aqui no meu Drive novamente, e novo, e uma planilha do Google. Esse planilha do Google é como se fosse o Excel, né? Então, você pode ver aqui, ó, que beleza, ó, igualzinho. Entenderam? Beleza, vamos aqui, meu Google de novo, e eu posso vir aqui de novo em Apresentações. Eu estou aprendendo um por um aqui, só para vocês verem como é que funciona e como é que eles são. O que é Apresentações? Nada mais, ainda menos que um PowerPoint. Da Google, claro, né? Lógico, né? Então, tem uma série de prefeitos aqui também, igual lá no PowerPoint, tá? Então, vamos lá, vamos voltar lá. Posso clicar aqui no novo de novo, e vir aqui em Mais. Então, eu tenho ali o Documentos, o Planilhas, o Apresentações, e o Mais. Quando você vai no Mais, você só para o mouse acima do Mais, que ele vai abrir uma outra janelinha na lateral, com mais um monte de itens, né? Então, o submenu, eu vou abrir aqui, Formulários Google, Desenhos Google, Google My Maps, Google Sites, e o Google Jamboard, que eu acho surpreendentemente maravilhoso. Nós vamos chegar lá também. Já tem muitas coisas sobre o Jamboard aqui nos meus vídeos, dá uma caçada lá que você vai achar. Eu também posso deixar um bem mais simples de você entender também, também na descrição do vídeo, mas só vai ficar muita coisa na descrição também, vai ficar bagunçado. Procura lá, procura. Se você está assistindo e você está aqui, acompanhando essa parte aqui, você vai querer ver. Então, abre lá o Jamboard, procura o que você vai achar, tá bom? Então, tem aqui mais uma série de documentos aqui. Muito legal, muito interessante para vocês. Beleza? Então, tem o Formulários, Desenhos, My Maps, Google Sites e o Jamboard. My Maps, inclusive, eu citei também na live dessa semana, do dia 1º, tá? Então, esse aqui que é o My Maps. Caso você não saiba onde fica, está aqui. Achou! Beleza! Esses aqui são todos os nossos aplicativos de agora. Claro que logo para a sua frente, deve ser enquanto você está vendo esse vídeo, vão estar disponíveis, tá? Esses aplicativos disponíveis, eles são salvos automaticamente do seu próprio Google. Olha que legal! Nós criamos lá um PowerPoint, lembra? Eu coloquei isso aqui. Se eu vier aqui e colocar aqui, ó, um TTT, lê, 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 as textas aleatórias aí, ele vai salvar automaticamente, viu? Todos, ó, está vendo aqui em cima, ó, todas as alterações foram salvas no Google Drive. Vamos botar no Google Drive, olha lá que beleza, ó. Tem aqui uma apresentação sem título. Se eu clicar duas vezes e abrir ela, o que vai acontecer? Meu arquivo estava salvo. Posso fechar o outro? Fechar esse? Fechar esse? Fechar esse? Posso! Olha lá! Cliquei duas vezes e abri. Está lá o meu arquivo. Então, ele salva, sim, automaticamente todos os meus arquivos. E para colocar um nome? Ah, apareceu lá, ó, que arquivo não tem nome, está vendo? A apresentação sem título. Clica duas vezes nele, quando você abrir essa apresentação sem título, aqui em cima, ó, você pode colocar o título. Clicou, ele vai dar, geralmente, o último texto que você escreveu, né? Então, vamos colocar aqui, é, teste 1 e eu posso fechar ele aqui, que ele vai agora aparecer teste 1 lá. Beleza? Posso fazer isso com qualquer outro arquivo? Sim, por exemplo, documento do Word. Aqui não é um Word, é um Google Documents. Criei aqui meu arquivo, posso colocar aqui, ó, 02. Vamos lá, vou fechar ele, ó. Ele vai estar lá, salvo como 02. Então, tem, está vendo, 02, eu posso vir aqui e dar um novo e vir no planilha. Vamos criar o 03 e o 03 aqui. São arquivos. Então, eles são salvados automaticamente, ó, 03. E essa é uma outra dúvida que o pessoal tem muito, né? A pessoa está usando o Drive e... Ai, como é que eu faço para salvar? Isso foi uma coisa, uma pergunta que foi bem recorrente no nosso conselho express que a gente fez lá da escola. O pessoal ficava meio doido, assim, ah, mas vai salvar mesmo? Ah, e agora? E a pessoa falou assim para mim, ah, não, não vou usar isso não. Sabe por quê? Porque eu não sei se salvou, não tem botão de salvar. E aí, vai que eu perco tudo. Eu fico lá horas e horas fazendo e vai que eu perco tudo porque não salva. Bom, aí eu expliquei para a pessoa que fosse de porco na tomada que o Google salva automaticamente. Se ele falou que está salva e foi salva automaticamente, fique em paz que o Google salvou. Porque ele não teria colocado o dele na reta e você perdeu um arquivo super importante e depois ir lá querer processar os caras, né? Então, por favor, né? Então, pode ficar tranquilo que na Google dá para confiar. Eu acho. Por enquanto, até pelo menos por enquanto, né? Dá para confiar. Tá vendo lá? Os arquivos estão aqui e eu nem olhei, só cliquei e fechei. Se eu quisesse clicar e fechar ele inteiro, quer ver? Por exemplo, vamos fazer uma alteração aqui nesse 02 e eu vou dar um X aqui para você ver. Eu vou colocar um monte de texto aqui, nada a ver. Aqui, um monte de número, no 02. Está aqui, cliquei aqui e fechei. Vou fechar? Sim. Fechei tudo. Não cliquei mais, só cliquei e fechei. Não salvei, só terminei de digitar e fechei. Vamos abrir ele lá. Vamos ali, meu. Firefox aqui. Vamos até lá, ó. Vamos aqui, ó. Google. Clicar aqui na gavetinha de aplicativos. Drive. Vamos aqui. Ó, como mudou já a minha cara aqui, né? Ok, você editou hoje. Clica no 02 aqui. Olha lá, tudo que eu escrevi está aí. Viu? Bem tranquilo, bem de boa. Você consegue, não precisa fazer nada. Ele salva automaticamente. Bom, beleza. Já mostrei o que eu queria mostrar para vocês nesse conteúdo aqui no passo número 2. A gente já entendeu como funciona o Google Drive e como faço para colocar meus arquivos adentro e o que são os aplicativos, as ferramentas que vêm junto com o Google Drive. Então, que você vai utilizar muito, na verdade. A gente vai utilizar 100% delas. A gente vai integrar uma na outra. Vocês vão ver que muito legal vai ser mais para frente. Tudo isso vai acontecer dentro desse mês. Se tudo der certo, a gente vai conseguir montar até o final do mês uma coisa muito bacana. Onde vocês vão poder chegar no primeiro dia de aula já munidos de muita munição e muita coisa interessante. Caso você não entendeu direito, dá uma olhadinha de novo no vídeo ou deixa nos comentários que a gente pode conversar, bater um papo sobre isso. Beleza? E também nós vimos sobre os aplicativos, as ferramentas que a gente vai conseguir fazer e como elas funcionam para salvar as coisas dentro do Google Drive. Porque lembra que o Google Drive é um pendriveão, o nosso pendrive virtual. Então tá, você consegue colocar seus arquivos lá dentro e utilizar eles fora. E o que é legal, como é tudo integrado, tudo integrado, ele salva automaticamente tudo lá dentro do seu drive. Então, você pode ficar bem tranquilo que você não vai perder nada. Olha só que beleza, maravilhoso. Ah, acabou a força, caiu um raio aqui. Beleza, tranquilo. Só parou minha internet. O resto, tudo salvo. Tá, tudo belezinha. Posso seguir. Belezinha. Ah, não salvei meus arquivos. Não precisa, ele salva zozinho. Belezinha, né? Muito legal. E agora eu quero deixar também outra lição de casa. Nada de jogar não poder satisfeira, lição de salmica. E eu preciso que vocês façam isso porque eu preciso de arquivos. Arquivos! Para continuar, tá? Então, eu quero que vocês coloquem dentro do Google Drive de vocês, pelo menos um arquivo do Word, ou dois, três, quatro, sei lá. Quanto vocês quiserem. Um arquivo do Excel e um arquivo do PowerPoint, tá? Então, eu quero que vocês coloquem todos os arquivos lá dentro. Pode colocar um PDF também. Então, põe um PDF também. Então, vamos lá. Vou listar aqui para vocês, aqui na nossa... Aqui, ó. Aqui, não? Aqui. Tá? Então, vou estar aqui listadinho os arquivos aí. Tá vendo aí o que é? É um arquivo do Word, um do Excel, um do PowerPoint e um PDF. Pode colocar mais arquivos se você quiser. Você vai colocar 30 arquivos lá dentro. Ou subir todas as suas pastas, que eu acho muito bom você fazer isso. Subir todas as suas pastas de provas, arquivos e documentos dentro do Google Drive. Eu acho que vai ser muito bom você fazer isso. E já vai testando, jogando tudo lá dentro. Beleza? Então, tá? Para o nosso próximo passo, né? Esse passo é o passo 2. O passo 3, eu vou precisar que você tenha tudo isso já dentro do seu Google Drive. Beleza? Combinados? Então, beleza. Então, muito obrigado por quem assistiu até aqui. Espero ver vocês no próximo conteúdo, no nosso próximo vídeo, que é amanhã, né? Então, todo dia tem vídeo. Então, fica esperto aí, fica olhando. Espero que você tenha aprendido muita coisa legal por aqui, que eu tenha ajudado vocês a assinar em todas as suas dúvidas. Caso não, deixe aí nos comentários, beleza? Se você não é inscrito no canal do YouTube, se inscreve no canal. Caso você esteja vendo no Facebook ou no Instagram, por favor, também curte lá, vê como é que você faz para colocar, segue a página, tá bom? Beleza? Para que a gente possa continuar aí colocando todos esses conteúdos, tá? Não esquece de deixar o seu curtir aí, que ajuda pra caramba a gente a divulgar todo esse conteúdo aí pela internet, beleza? E é isso. Até o próximo vídeo. Valeu. Valeu. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri